E aí, tá afim de saber como é que faz pra se desenvolver na guitarra? Então vem comigo que hoje o vídeo é sobre isso. Fala galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vou contar pra vocês uma novidade muito legal que é o meu ebook que eu tô lançando, tá? Esse ebook é um ebook totalmente grátis que você vai poder baixar clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? E o assunto dele é 11 passos que todo guitarrista precisa seguir pra se desenvolver na guitarra, certo? Esse ebook eu elaborei baseado em todos os meus anos de experiência, já são 10 anos de carreira, muita coisa pra contar, muita história vivida, né? Eu sempre trabalhei com música, nunca fiz outra coisa, então fiz aí um apanhado, né? De informações, de passos, de dicas, tudo que eu acho que é necessário pra você se desenvolver aí da maneira correta na guitarra. Então nesse ebook eu vou falar sobre a importância de você ter um orientador, né? Alguém que te direcione, porque hoje em dia a gente tem conteúdo demais aqui na internet, né? No YouTube, você vai achar aí videoaula de tudo quanto é coisa, porém é um negócio jogado aqui, um negócio jogado ali, então fica bem difícil, né? De conseguir seguir uma ordem aí nos estudos. E aí por isso que eu coloco no ebook sobre a importância de alguém pra te orientar, né? Ter um professor pra te direcionar, te avaliar, ver ali o que você tá precisando melhorar e tudo mais. E tem muitos outros assuntos. Eu falo, por exemplo, sobre a metodologia da escada, né? Que eu chamo de metodologia da escada, onde você tem que subir degrau por degrau, né? Tipo, não querer fazer tudo de uma vez, não querer aprender tudo de uma vez, mas respeitar dentro dos assuntos, né? Tipo, vou, vai aprender uma escala? Em vez de começar já improvisando, pegando leeks? Não, vamos memorizar primeiro os shapes da escala, pra depois se preocupar aí com improvisação e aplicação. Então assim, só dando um exemplo aqui do que tem no ebook, porque tem muita coisa, vale muito a leitura, que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai contribuir aí pro seu crescimento, o seu desenvolvimento musical, beleza? Então, é só acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo pra você ter acesso aí gratuitamente a esse ebook que eu preparei com muito carinho pra todos vocês, beleza? Vocês estão aí sempre me ajudando, sempre se inscrevendo no canal, sempre compartilhando e colaborando. Então, eu fiz esse ebook aí grátis pra ajudar também, né? De alguma forma, então gasta um tempinho aí que eu tenho certeza que vai ajudar. E você que por acaso já tá lendo ou já leu o ebook, coloca aí por favor nos comentários o que você achou, deixa o feedback aí pra galera, pra incentivar, se você gostou, se você não gostou, se de repente achou útil o material aí, fica à vontade, tá bom? Eu te convido a fazer essa leitura e também deixar o feedback aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, grande abraço e aproveitem o ebook que eu fiz pra vocês, tá bom? É nóis, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri